A pandemia de coronavírus mudou muita coisa na rotina das pessoas, inclusive no modo de festejar. Se até então as grandes festas com inúmeros convidados e uma série de adereços era regra, com a pandemia de covid-19 foi preciso reduzir tudo. A Nara, que era acostumada a decorar grandes festas, teve que reduzir os projetos para atender aos clientes preocupados com os riscos do novo coronavírus. Eu diria que uma redução de mais de 80%, muitos dizem 70%, mas eu diria mais de 80% de redução. Uma redução enorme, por conta que as pessoas não podem ficar mais em muitas quantidades de pessoas juntas, aglomerações de pessoas, tem que ser evitadas, as pessoas têm que se resguardar, é um momento de resiliência a qual a gente tem que realmente se rende, tá? E se adaptar, né? Com a situação metânea, que é uma situação que vai passar. No começo da quarentena, a gente teve uma dificuldade enorme, porque parou total, 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 total. Porque todos nós estávamos em pânico, a gente não estava sabendo direito como era isso, estava tudo muito confuso, eram, assim, de certa forma, muito temerosos, né? A população em geral, mundial, nós, todo mundo. Mas, ao passar um mês de quarentena, as pessoas, elas acalmaram mais os ânimos, não é que descuidaram com os cuidados, não. Eu vejo que os cuidados permanecem. E, até, assim, nós também temos que ter cuidado, porque temos que guardar tanto as nossas vidas, como as vidas dos nossos queridos, né? Então, tem que ter muito certo cuidado. No meio disso, quem também é fornecedor para as grandes festas, teve que se adaptar ao novo mercado. A Débora, em parceria com uma confeitaria artesanal de Picos, está montando kits menores de festa, com preços acessíveis para celebrações das datas comemorativas, nesse período de isolamento social. Por causa da pandemia do Covid-19, precisamos nos reinventar. Então, resolvemos montar kits com bolo, docinhos e lembrancinhas personalizadas. Assim, todos podem comemorar em casa de forma segura. O importante é não deixar essas datas especiais passarem em branco. Dessa forma, foi a festa da pequena Heloísa, que completou quatro anos, bem no meio do período de isolamento social imposto pela disseminação da Covid-19. Para não deixar a data passar em branco, os pais da pequena decidiram comemorar em casa, numa festa tendo como convidados apenas a família. A gente, ao princípio, nós não iríamos fazer nada, só um bolinho mesmo, né? Tendo em vista que não podia ter aglomeração, não podíamos nos reunir com todos os amigos. Então, decidimos e não faremos nada. E aí, os dias foram se aproximando e aí aquela vontade de fazer alguma coisa foi aumentando. E aí, decidi fazer um bolinho, né? Fizemos, né? Todo aquele planejamento e tal, mas aí foi chegando perto e aí disse, não, vou fazer só esse bolinho mesmo, pronto, junta a família e tal, vai ser ótimo. Só que aí, me veio a ideia de contratarmos uma empresa para fazer uma decoraçãozinha e tal e fazermos, de fato, uma festinha mais organizada, porém só para a família, né? Porque é uma coisa nova, né? É um momento novo que estamos vivendo, de não podermos reunir com mais pessoas para evitar aglomerações e devido a esse isolamento social, né? Então, fiz toda a organização daqui, fiz tudo por telefone, né? Quando chegamos em Picos, já estava com tudo já organizado. Tomamos todas as medidas de segurança cabíveis e foi uma festa maravilhosa, né?